E com o preço da gasolina lá em cima e uma preocupação cada vez mais forte, com opções mais ecológicas de transporte, vem chegar as motos elétricas aqui na cidade e nem chega a ser uma surpresa. Elas chegam prometendo muitas vantagens para o bolso, para o meio ambiente. Você acredita que essa moto está ligada? Funcionando neste momento? Parulho zero, né? Esta é a primeira moto elétrica do estado circulando em terras moçaroenses. São duas baterias de lítio. Cada uma, no modo econômico, pode rodar 240 quilômetros na cidade. Quatro horas para carregar cada bateria. E são muitas as vantagens da bonitinha aí. Você vai ter uma vantagem gigante, porque para você abastecer ela, no caso, dar uma carga nas duas baterias, você gastaria hoje em torno de 1,50 para andar 240 quilômetros. Numa velocidade mínima de 50 quilômetros por hora. Essa é uma das vantagens. Nada de pagamento de IPVA. E a manutenção foca na simplicidade. Mas não é só isso. O meio ambiente vai se beneficiar da tecnologia investida aqui. Ela não emite nenhum meio de poluição. Ela é moto elétrica. Tem a vantagem também em relação ao ambiental, que eu acho, é a questão de você não trocar. Não tem que trocar a corrente, a coroa, o peão. Ela não tem troca de óleo. Ela não tem troca de óleo. Então, quando o pessoal pergunta sobre a revisão dela, a revisão dela vai ser até simplesmente a questão das pastilhas de freio, a questão dos pneus com desgaste natural, né? E o fluido do freio dela. De resto, e também tem uma vantagem. Por ser nessa categoria de não poluir o meio ambiente, ela é isenta de pagar o IPVA. Diante de tanta vantagem, é fácil dizer sim, não é? Mas se você pensa que já viu tudo, tem mais. E é Alexandre que vai nos contar. Onde é que fica o motor aqui nessa moto? Como ela é uma moto elétrica, que é a primeira moto elétrica de Mossoró, ela no local, onde seria o motor a combustão, ela vem com duas baterias de lítio, da Samsung, que jogam energia para o motor dela, que fica aqui na traseira. Aqui, desse lado aqui, que fica o motor dela, né? É uma moto que não tem embreagem, é uma moto automática. No modo econômico dela, você consegue desenvolver uma velocidade de até 80 km por hora, com autonomia de 240 km para rodar. Esse valor, e o valor equivalente a R$ 1,50 para encher essas duas, dar carga nessas duas baterias. Para quem não sabe, eu gosto de moto. E pilotar uma volts, seja em qual potência for, na mais leve ou função esporte, foi incrível. Leveza e adaptação. O modelo desperta curiosidade em quem passa. Olha só o Saulo, parou para ver. Você ia passando aqui e resolveu parar por quê, Saulo? Porque eu sempre quis conhecer essas motos elétricas. Eu percebi que ela é uma moto elétrica, eu não vi o motor, né? E eu fiquei muito curioso em conhecer ela. Porque o combustível está muito caro. E eu queria testar ela. Você simplesmente parou para ver? Parei para ver, conhecer ela. Tanto que quando eu subi nela agora há pouco, o rapaz me informou que ela estava ligada. E eu não vi nenhum barulho. A prova foi feita. É o futuro que já é presente. Eu acho que o futuro chegou, entendeu? E esse momento é importante para a gente ter outra, já que nós, no nosso estado hoje, nós somos referência para todo o Brasil na questão de energias renováveis. E nada mais justo, já que teve a galinha, agora a gente tem os ovos, né? E uma coisa encaixa na outra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto